Olá, abençoado! Bora, curia, como está pelo Ibi hoje em plena sexta-feira? Faz tempo que a Uncia não aparece por aqui, estou viva, graças a Deus, estou ótima. E você aí atrás da telinha está bem? Eu espero que sim. E o mozão está bem? Estou ótimo! Mozão no volante? Sempre junto! Como sempre, estamos aqui pelo bairro Ribamar, gente. Gente, agora são exatamente meio-dia e 32, tá? Que eu estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 28 de outubro. Ensolarado. Hoje está um solzinho, já ficou com nuvem, de madrugada caiu um toró, como previsto, mas a semana foi de muito sol por aqui em Peruíbe. É, parece um milagre. Essa aqui tem um pé de manga. Reformando. E tem manguinha, gente. Pé de manguinha. É, mais pra frente já vamos entrar pelo bairro Vila Romário. Só dando um passeio aqui pra dizer que eu estou por aqui. Essa rua tá com cor, isso daqui já vira Romário. E que no YouTube agora não adianta eu colocar muito vídeo porque não está sendo recomendado, então não adianta eu ficar gravando, gravando, não vai assistir muitas pessoas. No YouTube é assim, tem que ser recomendado. Então caiu tudo no YouTube e tá quase tudo zero. Vai ser mais fim de semana, né? É, sempre quando der eu venho gravar, gente. Assim como sempre, né? Agora se eu trabalhasse com o YouTube, meu filho, ia ficar o dia inteiro por aqui. Como vocês sabem, eu trabalho numa loja de açaí. Então aqui é só um cumprimento. Eu acho que é tão bonito. E nós amamos o Peruíbe. É. Como os inscritos. Aí eu estou sempre aqui, tem então. Olha o tamanho desses pés de abacate e de manga dessa casa. Aqui é bem as costas do Mercado Crio. É, né? Estamos indo de lado, né? Cortando os bairros. E aí, pessoal, chegando de novo o dia de voltar, né? Graças a Deus já vai acabar aí. Enfim, aí já vai ter a decisão aí. É. Ali cortaram, mas aí... Uns felizes e uns tristes. No domingo. Enfim, né? Tá aí eu. Domingo eu vou tá aí e bora trabalhar aqui. Não pode parar. Vou trabalhar também. Trabalhando. Amanhã, sabadão. Aqui é a praça do Nabo. É porque tem um barzinho aqui. Na boa. É Nabo, tá, gente? Eu falo Nabo, mas é Nabo. Na boa. Marcearia aqui Castro. Castro ou Nabo. Dando uma voltinha. Eu sei que você tem como a gente tá. Passa ali no bairro Tau. Não sei. Esse alberto nunca acaba, né? É. Sempre quando dá, eu tento ajudar o outro, gente. Não adianta eu se matar pra gravar vídeo, se não vão ter gente pra assistir, tá entendendo? Agora, quando chega a final de ano, assim, a alta temporada, várias gente tá procurando sobre Peruíbe, aí sim os vídeos é mais rentável, tá entendendo? Que aqui no YouTube, assim, pra alguém, não é meu caso. Porque se fosse, eu estaria me dedicando mais, pra tirar algum sustento do YouTube, você tem que ter mais de 10 mil visualizações em cada vídeo. Quem dera eu tiver tudo isso, mas eu não tenho. Então... Parece mais casas pra alugar também, mais... Mais... Tem mais visualizações. Tá entendendo? É difícil... E o YouTube também, gente. É difícil pra quem tem canal pequeno, assim como eu. Você imagina, eu tenho 10 mil abençoados. Se os 10 mil abençoados me assistissem todos os vídeos, só 10 que eu postasse já ia ajudar bastante, sabe? Como eu disse, aqui seria minha fonte de renda pra minha... Juntar, pra comprar um terreninho, uma casa... Mas tá difícil, gente. Não quer dizer que eu tenha 10 mil pessoas aqui que as 10 mil vai me assistir, não é não, tá? Aqui já entramos, gente, pra outro bairro, tá bom? Parque W. Parque W. Fundo aqui do hospital. Passar bem no fundo. Isso, passa devagarzinho, vida. Pra eles verem aí como que tá o andamento. 20 milhões. Não vi muita mudança não, gente, ó. Vocês podem observar da última vez que eu vim aqui, ó. Fecharam ali, aquela parte. Ó. Tem gente mexendo lá dentro, né? Tá mesmo, mano. Só fecharam aí, ó. Fecharam. Um monte de zinco aí. Colocaram um monte de zinco. E é isso. Alertando aí que... Já abriu a inscrição lá pro concurso. Então fiquem de olho aí. Então fiquem de olho aí. Entra lá no site. Coloca aí concurso de Peruíbe que vai sair o link, tá? É só vocês procurarem aí no Google. Google concurso de Peruíbe. É. Eu até esqueci o cargo que saiu, mas tem que ter... Tem que ter... Eu não vou fazer porque não é pro meu cargo. Outra área, né? É bem outra área, mas ganha bem. A pessoa só ganha nove mil por mês. Eita. Ia ser tão bom, né? Só alegria. Pra isso tem que estudar, né? Alguns tem que estudar, alguns deu muita sorte, né? Aqui é a escola. Muitos de vocês já estudaram nela aqui, ó. Eu nunca... Sempre estudei lá na Nova Itariri. Que fica lá próximo ao bairro Caraguava. Caraguava. Deixou o farol. Esperar aqui abrir. Eita, gente. Nem só a dor. Olha o salzinho de novo. Eu... Nesse final de semana, gente, não tá previsão de chuva de 100%. Pode ser que sim, que chova sim. Mas ultimamente não está chovendo, graças ao bom Deus, né? Porque o que choveu pra cá também, talvez aonde você mora, não foi brincadeira, hein, gente? Olha o mercado da Otacadista aqui, ó. Aqui, gente, fica a feira de sábado, tá bom? Amanhã. É mesmo. É amanhã. De amanhã vai ter a feirinha aqui, ó. Todo sábado aqui. Esse cara pirou a grama aqui. Deixaram nos trinca. Tá vendo? Ó. Agora eu vou ali colocar gasolina. Gasozinha. Uma gasosa. Você já falou. É, já entramos. Já entramos. Já entramos. Já colocamos um gasoz aí, gente. Agora bora rodar mais um pouquinho. Por aqui. Aí vocês ficam me perguntando assim, gente, como é que consegue gravar? Qual é o custo? O custo é alto se ficar gravando todo dia, entendeu? Por isso que tem que ter... Já tem um destino. Uma fonte de renda, um destino, né? Trabalho, aproveito. Porque você acha que eu demorei tanto pra ir pra Barra do Luna também. E aí vocês viram? O vídeo não chegou nem 3, 4 mil, tá entendendo? Ali eu ganhei o quê? Se cada mil pessoas assistiu o anúncio, você vai ganhar 4 reais, tá entendendo? Quase um litro de gasolina. É, deu horas por ano. O que gastou, ganhou. Entendeu, gente? É complicado. Então tem que se dedicar quando o canal estiver realmente fluindo, né? Não que o meu não esteja. Está fluindo sim, graças a Deus. A gente foi porque também a gente queria conhecer. É, eu nunca fui, vocês falaram. Você mora aí e nunca foi? Não, gente. Nunca tive essa vontade, assim, de ir pra aqueles lugares. Fui, mas também não tenho vontade de voltar. Longe. É longe aí. O que eu vou fazer lá? Quesca? É mais turístico. É. Lugar turístico. Acho que quem mora aqui faz a mesma coisa aqui. O mali-mali vai na praia. Eu já tenho tudo isso perto, então. Parece que a gente só dá valor quando não tem as coisas. Mas aí quando tem, não usa, não vai, entendeu? Só quando é longe que a gente acaba indo, né? Dá valor. Ali é, Avenida Padre Enxieta, praias, pra cair, gente. Aproveitei esses dias aí pra arrumar a horta, o mozão. Depois vou gravar pra vocês como ficou lá. As mudinhas novas que a gente comprou na feira. Tudo. Ontem compramos mais mudinhas na feira. Tá compensando comprar elas maiorzinhas. E o preço é bem acessível. E a gente já tirou bastante muda das próprias frutas também. Das verduras. E lá vamos nós. Vamos descer um pouquinho ali pra praia. Só pra matar a curiosidade de vocês. O tempo... Olha o carrinho bonito. O tempo tá favorável. Tá achando um pouco com o sol. Quente, né, amor? Hoje tá quente, gente. Daqui a pouco eu vou trabalhar, hein? Uma hora... Tá bom pra tomar um açaí. Quem gosta de açaí, tá bom pra tomar. Eu não gosto de açaí, não. Aqui vai ser o mercado, o mini preço aqui, ó. Tá indo. Mais um em breve. Esse galpão também é. É. Tá adiantado. Loja 100. Vamos reto aí. Já desce ali, já vira. Já vai para a praia. Já vai para a gente na colheada. Olhar o movimento. Vocês falam assim, o mozão não fale. Quando você fala, o mozão você atrapalha. Que aí na hora que eu deixo pra ele falar, ele não fala. Ele parece que só quer falar. É a realidade eu falo. Olha lá. Ele só fala quando eu falo em cima. Vamos tentar ir reto pra gente ver o grau ali. Quanto que tá. Olha lá. Tem agora um negócio que mostra o horário. Olha lá. Meio dia 43. Vamos ver ele. Dia 28 do 10. Tá 27 graus hoje. Que é o centrão de Peruíbe. Tem até pessoas andando. Pessoal ali com a bandeira. Olha lá onde fica ali. Até agora, olha lá. 27 graus. 27 graus. Daí eu desci na outra. É, vamos descer na outra. Ali o Tilinhas. Faz tempo que o mozão não fomos aí. Muito bom, velho. Muito bom, velho. E a gente recomenda. Cada dia tá aumentando mais. Daqui a pouco vai estar 30 conto pra comer. Daqui a pouco não compensa. É. Aí tem que fazer em casa mesmo. Tilinhas, não aumente. É difícil não aumentar hoje em dia. É, dona Marta. Faz tempo que eu não vou na dona Marta, gente. Que eu nem tô gravando, nem tô saindo. Então, nem vou assim, nem ando. Ela fala assim, esqueceu de mim. Tá brava comigo, oncinha. É nada. Eu nem saio. Nem tenho vontade de ficar saindo. Temos mais em casa. Sou caseira, rapaz. Deve ter que tomar conta de um sítio tão caseira que eu sou. A gente já tá trabalhando de caseiro. Eita, já tô vendo que vai estar lotado hoje. Olha o pessoal descendo aqui, ó. Vender boia, hoje é dia de vender tudo na praia. É. Aproveita. Aproveita que tá solzinho. Vai ficar assim, gente. Sol, nublado. Vamos pra lá. Olha aí os carros. Olha aí a bela foto da gente. Na autoescola aí. Falei que tem bastante ambas. Você virou tão errada assim, quase vai bater. Tá aprendendo. É errando que você aprende. Olha. Aqui tem. É melhor que aproveitar isso. Vamos descer pra cá, gente. Chegamos, pessoal, na praia do centro. Olha. Pessoal escutando uma musiquinha. Vamos descer ali na praia rapidinho. Na última vez nem consegui descer pra lá. Hoje tá gostoso. A água tá limpa até. As ondas tá branca. E eu de sapatinho. Eu já vou trampar, rapaz. Tem que trabalhar mesmo. É um bambu aí, mu. Hoje a água tá boa, hein, vida? Tá branca. Deixa eu mostrar esse lado pra vocês, gente. Pra ver até a faixa ali, a divisão ali. Tá gostoso hoje, hein. Faltou você aqui. Vou deixar você com vontade. Quem sabe, próximo final de semana, né, ô. Ainda dá tempo pra você descer. Vai ficar assim um tempinho, gente. Dá pra aproveitar. Nada melhor que escutar os barulhos da onda do mar do que a oncinha ficar falando mais que a vaca tosse. Descer ali. Tá perto de feriado, hein? Hoje é feriado, hein. Servidor público aí. Quem sabe um dia seja eu. Eu não ia trabalhar nem hoje, nem sábado, nem domingo. Eita. Aí dá pra gravar, hein, gente. Bem mais, né? Coitado do morro. Todo dia gravando. Todo dia gravando. O morro já até se acostumou. Quando eu não voo, ele fala, o que que aconteceu? Vamos gravar. Ai, não tô afim de gravar. Simples. É a mesma pergunta. É. Ó. Olha a ilha lá. A água tá... A ilha dá pra ver, ó. A ilha é perto da ilha. Deixa eu mostrar esse lado aqui. Tem gente. Tem gente hoje, ó. Que gostoso. É gostoso, mas eu não me vejo aqui. Ficar sentada e torrando. Eu. Cada um faz o que quiser. Acho que é... Eu não vejo... Graça. Não é pra achar graça, né? Não é pra você ficar vindo na praia rindo. Não é esse tipo de graça que eu tô tentando falar. Mas eu sentar aqui na minha cadeirinha e torrar assim, eu já tô tão torrada de andar de bicicleta, gente. Acho que é porque eu moro aqui, é isso que eu digo. Se eu morasse em São Paulo, eu ia me torrar mesmo aqui. Ia ser gostoso. Ah, o pezinho, você tá com o sapato. Aí o barulhinho. Sextou o bebê pra cá, em Peruíbe, aí é onde você mora. Por aí, tá sol ou tá como? O tempo tá assim aqui, ó. Esperando você. Gente, aproveitando que eu tô secando o meu cabelo. Lavei ele. O solzinho. Tô secando. O mozão já foi fazer lá o quê? Molhar o cabelo, ó lá. Tá molhando o cabelo, ó. Ai, ai. É, pessoal. Já vou é ficando por aqui. A oncinha vai ir trabalhar. Assim que possível, eu venho. Gravo um pouquinho. Vou no bairro e tal. Se aparecer casa, eu gravo. Sempre quando der, tá? Lembre aqui que a oncinha não posta só de Peruíbe, tá bom? A oncinha, o canal dela, na verdade é de vlog. Mas como eu moro em Peruíbe e vocês gostam de Peruíbe, estou sempre aqui gravando. Aí vai e volta, eu vou estar gravando outras coisas também. Não ache estranho. Oi, amor. A água está transparente. A água tá linda, gente. Limpinha, ó. Só pelas ondas vocês vão ver. Aí. Só pra deixar o recadinho aí pra você. Estou sempre por aqui, viu? Eu demoro um pouquinho, mas eu apareço. Já está tendo guarda-vidas. Tá. Tchau, gente. Fica todos com Deus. A oncinha vai ficando por aqui. E que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. E você escuta um pouquinho do barulho aí do mar. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL